Repetição em rua ao pai Pai Jerecão Pra tocar nos paredões Cê é Lucas, boquinha pai Fazer uma nossa Toda noite eu te ligo pra saber onde você está Quero te encontrar de novo, baby Você me deixa louco, tá me fazendo de bobo Quero sentir o seu corpo de novo, baby Do jeito que me amou, do jeito que sentou Fez eu querer de novo, baby Do jeito que me amou, do jeito que sentou Fez eu querer de novo, baby Vai, vai Valeu Uber dos músicos Vai Jerecão Tá gostoso Vai, vai Mais uma nossa Quebrou Toda noite eu te ligo pra saber onde você está Quero te encontrar de novo, baby Você me deixa louco, tá me fazendo de bobo Quero sentir o seu corpo de novo, baby Do jeito que me amou, do jeito que sentou Fez eu querer de novo, baby Do jeito que me amou, do jeito que sentou Fez eu querer de novo, baby Alô Gilmar, parei de novo, mania Vai, vai Let's go Rho 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 Amém.